Desse jeitinho É Jerry Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta rebola pra baixo, falta rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamos fazer o bobo um delas que cai igual bola Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, volta, volta Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta, rebola pra baixo, falta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que caem igual bola Fui, hein? Kiko, 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 kiko Kiko, 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 kiko